Pastor Leonardo Salli usa Facebook para revelar o profundo na vida das pessoas. Você vai ver esse vídeo exatamente agora. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Você que já é inscrito aqui no nosso canal, quero pedir para você, para que você não se esqueça de dar um toque aí no botão curtir. E você que está chegando agora, não conhecia esse canal, o YouTube acabou recomendando para você esse vídeo. É muito importante que você se inscreva no canal, que você ative o sininho das notificações, que você dê um toque no botão curtir, porque isso é muito importante. É dessa forma que o YouTube entende que os nossos vídeos são relevantes para você e ele vai estar notificando você toda vez que um vídeo novo sair aqui nesse nosso canal. Eu queria que você conhecesse o canal Cortes Gospel Flow. Eu vou estar deixando aqui logo abaixo, na descrição desse vídeo, o link para você acessar o canal. Lá você vai encontrar entrevistas com personalidades do mundo gospel, que vai estar falando muita coisa que você precisa saber. Agora olha que detalhe. Quando você vai no livro de Daniel, no capítulo 5, que conta essa história, o rei no desespero, quando ele vê a escrita na parede lá, que é a sentença de morte dele, ele chama os sábios da Babilônia para decifrarem, inclusive o Daniel, o profeta. E ele fala com o Daniel assim... Nós não sabemos quanto tempo esse canal vai continuar no ar, então corre lá na descrição desse vídeo, dá um clique no link, se inscreva, que a gente está lá esperando por você. O pastor Leonardo Salli é muito conhecido nas redes sociais por entregar revelações aos seus seguidores. Ele é daquele tipo de pastor moderno que, apesar de dizer que tem uma grande intimidade com Deus, vira e mexe também está ostentando nas redes sociais. Foi capa de noticiários por ter supostamente se envolvido com a MC Pocahontas. O seu reconhecimento também foi adquirido por ter participado de alguns programas de televisão renomado para falar um pouco sobre o seu ministério pastoral e o seu dom. Com um suposto dom de adivinhações, ele revela CPF, nome escondido na boca do sapo, em endereço e muitas coisas ocultas na vida das pessoas. Recentemente, ele foi alfinetado pelo pastor Silas Malafaia, que, sem citar o seu nome, mostrou que alguma coisa de errado tem com o pastor Leonardo Salli. O povo fica atrás de dons e acaba sendo até enganado. Tem um aqui agora. Tem um aqui no Rio de Janeiro, que ele dirige uma igreja e ele é separado da mulher e a mulher dele dirige uma igreja na baixada. Aí esse picareta, ok, chega na igreja. Ó, assim de gente. Assim. Meus irmãos, é muita revelação. Hoje, muita. Tem muita revelação. Mas pra eu começar a revelar, eu quero no mínimo 10 pessoas aqui com mil reais. Aparece 30, 40. E um dia desce. E bota nas redes sociais. Profecia pelo Facebook. Profecia pelo Instagram. Revelações pelo Zap Zap. Olha, tem tecnologia. Tá contextualizado. E um dia desce. O camarada tá lá dando uma revelação. Uma pessoa também que não engole de forma nenhuma o pastor Leonardo Salli é o youtuber Paulo de Souza, do canal No Entanto, que já fez alguns dossiês para provar que todas as revelações do pastor Leonardo Salli não passa de uma farsa. Ali não tem nada. Nem o diabo tá lá em cima do púlpito. Até o diabo tem vergonha de subir um púlpito da IPTM. Que isso fique bem claro aqui. Recentemente, o pastor Marcos Lima teve no podcast Falando de Bíblia e contou toda a sua verdade sobre as supostas revelações do pastor Leonardo Salli. Confira o vídeo. Se quiser me processar, eu vou amar em muito. Sei que não vai ter essa coragem. É o desafio que me processa. Eu vou amar. E eu sei que isso não vai acontecer. Porque se eles procurarem advogado, vai falar onde é que tá a calúnia, onde tá a defumação. Aí a gente vai pra rede social, pega os videozinhos dele lá, falando endereço, nome, CPF, e aí, diante do juiz... Como é que essa mágica acontece? Então é isso que eu vou falar. Isso que eu quero saber. Porque eu fico impressionado, porque os caras têm muita coragem. É isso aí. Então, o que acontece? É uma mágica bem feita, porque aparentemente parece dar muito certo. É. Porque assim, a questão do mágico é o seguinte. O truque pra um mágico só vale enquanto ele esconde. Você se lembra do Mr. M? Sim. Quantos mágicos queriam matar o Mr. M? Boa lembrança. Meu amigo, já foi ameaçado de morte. Você tá fora. Já foi ameaçado mesmo de o cara se passar dizendo que tava no presídio. Meu amigo, você tá lembrado quando começou essa pandemia, ficou todas as igrejas fechadas? Eu tava indo trabalhar no hospital. E aí, eu vi gente reclamando que alguns pregadores estavam ligando pra alguns membros de igreja pedindo ajuda financeira. Porque contribuiu pra aquela igreja. Você tá entendendo? Eu falei assim, aí eu, deixa eu me lembrar aqui, ao invés de você ficar aí em casa, vai arrumar um trabalho, vender uma bala, vai trabalhar, vagabundo. Só que isso é um direcionamento pra gente que não gosta. Meu amigo, recebi telefonema de pastores que, lá de cima. Aí começou o pessoal me ligando que era da cadeia, que se eu não tirasse aquele vídeo, eu ia morrer. Então, assim, o sistema, quando você fere um sistema que tá beneficiando pessoas, pessoas que não gostam de trabalhar, porque eu sou de uma época, você vê aí, o nosso futuro ministro do STF é um pastor que estudou, fez faculdade, fez pós, advogado da União, e agora, tá aí os méritos dele. O Bolsonaro não vai colocar um pastor terrivelmente evangélico, vagabundo. Ele vai colocar um cara que se preparou pra vida, que se esforçou, que ficou hora de madrugada, e você vê o testemunho de vida dele. Então, assim, eu sou de uma época em que a gente pregava e trabalhava. Minha mãe dirigia trabalho de oração e era faxineira, empregada doméstica. O meu pai era do maestro do coral da igreja durante 30 anos, foi mais de 30 anos, e era metalúrgico. meu pai morreu com sequelas da doença oriunda da metalurgia. E se dedicou por 30 anos. Então, assim, quando você tem princípios dentro da sua casa, e, de repente, você vê essas pessoas tomando da onde a gente sabe, de quem eles tiram como exemplo a gente não sabe, porque bandido gera bandido. Então, assim, a gente fica assustado. E ainda mais assim, qual foi o meu caso? Eu fui vítima. E eu vou te explicar aqui como isso aconteceu. Entendeu? Como isso aconteceu. Eu, hoje, eu me sinto, hoje, assim, eu me sinto triste, tá? Por quê? Porque, hoje, o que o Salles, Leonardo Salles, faz hoje é oriundo da pessoa que eu apresentei pra ele. E eu me sinto culpado disso. Porque a pior coisa que tem quando você tenta abrir a visão de uma pessoa e ela não quer mais te ouvir, porque aquela outra contaminou ela. Perfeito. Tanto que ele, todo mundo pode falar mal dele, mas se eu falar, ele sente, porque ele sabe como foi a história. Tanto que ele pegou, fez um vídeo, me ameaçando, me ligou no telefone, eu tenho a gravação, tá guardado. Um dia que eu quero, eu torço, eu torço pra que alguém fale assim, eu vou estar te processando. Porque o juiz vai zumbar da cara deles quando eu mostro a vossa excelência. Eu tô lutando contra as pessoas que eu estou sendo enganada por isso aqui, olha o que eles fazem na rede social. Então, o que acontece? Um amigo chegou pra mim, falou, Marcão, quero eu te apresentar um cara assim, 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 assim. Vamos nos encontrar onde? Lá no Monte do Azeite. Aí eu conheci o senhor Rodrigo Silvestre. Fala, meu amor, eu tinha perdido o meu filho. Foi em 2014, eu tinha perdido o meu filho, salvo engano. O Leonardo, eu já conheci em 2013, porque eu era corretor de imóveis. E aí o Leonardo morava no kitnet, acho que na vila, em Caxias, vendia camisas de São Paulo, tinha chegado. Então, a gente tinha um bom nível de relacionamento no sentido profissional. Foi lá, eu estava precisando comprar um imóvel, nós fechamos o negócio, houve tratativas, e ele me convidou, vou lá na minha igreja, eu fui na igreja dele, na TPM, lá em Caxias, fui lá, estive lá, assisti o culto, ele imitando o Jorginho de Cheren, nitidamente, falei, caramba, vou ter diante do Jorginho. Até o... Mas nada de nome, nada de endereço, nada de CPF. Não houve isso. Pois bem, aí, nesse decorrer do tempo, a gente criou uma amizade, nós tínhamos um amigo em comum, e aí eu fui subir o monte com esse cidadão. Chegou lá, todo mundo começou a orar, pá, 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 aí ele falou a oração. Eu via quando o armário caía na cabeça do seu filho e matava ele. E foi falando, falando, falando do meu filho. Cara, para mim era tudo novo, e você está em um estado de choque porque tem estado de perda. Exatamente, estado de perda. Desci do monte enaltecendo aquele cara. E assim, e eu tenho bons relacionamentos e eu acabei arranhando a minha credibilidade por causa disso. Vou chegar. Aí eu peguei, rapaz, falei, rapaz, até o cara. Mano do céu. Até o cara. Comecei a botar a página, a foto dele na minha página. Nessa época, eu ajudava numa igreja que vive da nova aqui em Jardim Paraíso. Isso aí. Cheguei para o pastor, falei, estou com um rapaz assim, 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 assim. Descansa no senhor hoje. E o camarada é bom, fala nome, endereço, CPF. Isso, nunca vi isso. Rapaz, fui lá e pum. Ele é o Marcos. Eu faço três dias de campanha, né, e vou fazer um negócio bom com você. Vou te dar 30% do que foi arrecadado aqui. Lembra como se fosse hoje. Aí ele falou assim, tu sabe o Facebook da igreja? Tem lá, tem. Falei, tem. Por que você está na inocência? Estava caindo no conto do vigário. Malandro, cria de comunidade, bandido. Rapaz, esse cara não tem limite não. Rapaz, é aí nisso. Pois bem, ele tinha que fazer lá, acho que seis semanas. O pastor gostou dele. Primeiro culto, ele foi lá, entregou a revelação. falou o nome, endereço, CPF, lá de alguém. Na outra semana, já tinha um dobro de pessoas. E ele começou a falar da campanha do envelope. Só que nesse inteirinho dele lá na igreja, um amigo me ligou. Rapaz, tu está maluco? Eu conheço esse menino. Todo mentira, Marco Lima. Falei, para com isso, rapaz. O cara é homem de Deus. Que homem de Deus? Nada, rapaz. Vou fazer um negócio contigo. Ele vai numa igreja, ele vai mandar todo mundo levantar. Eu quero você lá, eu quero você lá e vou te ensinar como é que o trupe funciona. Partiu, sem falar nada para ele. Falei, Rodrigo, tem um culto, uma igreja. Eu estava praticamente fazendo a agenda dele. Tem uma igreja para você ir. Rapaz, teve uma, deixa eu te contar aqui, que eu não vou falar o nome do meu amigo. Muito famoso ele no meio gospel. Liguei para ele e falei, meu amigo, estou levando um rapaz aí com o camarada, é ponta firma. Rapaz, fala o nome dele, CPF. Nesse dia, meu irmão, ele pegou, estava olhando para uma mulher que o marido dela tinha acabado de ganhar um contrato, um negócio de ambulância, e a mulher estava com o cartão de crédito na mão para o alto. Porque como é que funciona? Para poder entender. Funciona assim. Ele manda você levantar o documento. Levanta o documento aí, tua identidade, eu quero olhar para a tua vida financeira. Mas fica com os olhos fechados. Aí você fica. Ele está lá te olhando, está vendo teu nome, teu documento. Esse dia eu botei um videozinho do tal de Raul X de Jeová, que se titula Raul X de Jeová. E aí o que acontece? Aí ele pega, está lendo teu documento. Está lendo ali tudo o que ele pode. Porque assim, você se especializa naquilo que te dá lucro. E aí, essa foi a primeira. Essa aí foi muito usada por ser nova, eles ganharam muito dinheiro fazendo isso. Aí o que eles fazem? você pega, tu está ali, levantou o documento no Vato da Boa Fé, está dentro da igreja. Você não está no terreiro de macumba, tu não está num pagode, tu não está num funk, está dentro de uma igreja que você entende por um lugar de tratamento espiritual onde Deus vai falar com você. Rapaz, o que aconteceu? Aí o que eles fazem? Você pega, você senta. A informação que ele tem, teu respeito, ele já conseguiu ali. Daqui a pouco, eles começam a pregar. No meio de 15, 20 minutos lá que você esqueceu de tudo, eles agora vão usar a narrativa mentirosa, sempre envolvendo a mãe de santo de um papel que tinha um nome. E aí te chamam, você aí, fica de pé. Aí você vai lá na frente, eu via que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, no pé da pomba gira. E eu vi um nome lá. E qual o nome que ele viu? O nome que ele viu no teu documento. E isso quando ele está orando por você e está tirando foto com o celular na mão. Porque você não imagina que você está diante de um picareta, de um charlatão, que está usando esses truques com qual o intuito de depois todos têm que ter uma campanha. E é meio a meio que eles fazem com o pastor da igreja. Ele só não fez meio a meio com o meu pastor da igreja. O meu pastor da igreja foi tão puro e falou assim para ele, você pode ficar com tudo, eu não quero nada. E eu abri mão dos meus 30 também, porque eu estava tão impactado. Se alguém falasse mal desse menino, meu amigo, arrumar uma briga comigo é muito séria. Então, quando o meu amigo me chamou, no dia que ele levou ele para fazer o culto na igreja dele, chegando lá, esse cidadão viu que ninguém levantou o documento, ele falou o quê? Hoje Deus não quer revelar. Ai, meu pai da lua. Hoje Deus só quer falar. Oh, meu Deus do céu. Não, hoje Deus não quer que eu revele, hoje Deus quer só que eu pregue. ali o universo caiu. Aí entregou duas revelações superficiales. Aonde eu cheguei o Leonardo Salles? Nesse inteirinho, eu apresentei ele para o Léo. Falei, Léo, estou com um cara aqui, o Léo é mesmo? Falei, é? Rapaz, o cara é bom. Traz ele aqui na minha igreja. Eu estou falando coisas com você, exatamente, indo lá na frente e voltando. Você se sente lesado e ao mesmo tempo você se sente culpado de ter feito essa apresentação? Agora a pergunta que não quer calar é você acredita nessas supostas revelações do pastor Leonardo Salles ou você acha que isso não passa de um mero charlatanismo? Eu gostaria de pedir para você para que você não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, dê um toque no botão curtir porque isso é muito importante e eu te espero aqui no próximo vídeo.